Juro que eu já me vi man, juro que eu olhei pra cima Peguei tudo que eles disseram de ruim e transformei em rima Hoje nós li tudo que nós quiser, hoje nós tá na mídia Sou o sonho das partes porque eu tenho tudo que elas precisam Diamantes me enriquecem, que a minha show é só pagar cem Ultimamente gastar essas notas é o que me faz bem Ultimamente fumaça, droga é o que me mantém Ultimamente fuder essa gata é o que me entretém Mas eu não posso me perder só nisso, a cada dia um novo caminho Minha mãe me disse que você só vence na vida se tiver coragem de ir sozinho Varo jato eu vi de perto querendo sugar minha alma de perto Eu vi, isso me fez mais esperto, eu sei, chegando coisas além daqui Não quero você, não, só quero dinheiro Pela quantia que tá na minha conta, você sabe quem chegou em primeiro Eu só coloco uns de verdade, por isso que eu sou verdadeiro Quero faturar mais um cifrão pro meu neto ter mais de um herdeiro Não pedi pra ser assim, essa vida que escolheu vinha até mim Juro que eu lembro dessa bunda, tipo, eu já te vi Juro que eu lembro de você no meu camarim Fumando pra cair, rolezinho na pista Pra me proteger eu levo meu bico Eu não quero que esses mano se comparem comigo Eu tô em outro nível, minha grana subindo Se enlouquece quando tira a roupa, safada, faz cara de louco Várias horas e ela me pedindo mais Manadinha, ela quer na boca, ei, quer na boca Se deixar vai ter a noite toda Fumo mais um, eu bolo mais um e quero se cura Juro que eu já me vi, man Juro que eu olhei pra cima Peguei tudo que eles disseram de ruim, transformei em rima Hoje nós tem tudo que nós quiser Hoje nós tá na mídia Sou o sonho das partes porque eu tenho tudo que elas precisam Diamantes me enriquecem Que a minha show é só pagar 100 Ultimamente gastar essa nota é o que me faz bem Nego, ultimamente fumar essa droga é o que me mantém Ultimamente fuder essa gata é o que me entretém Ay, ay, ay